Vamos filmar, levanta só aí. Olha o caminhão, olha o caminhão. A lombada, a lombada. Olha o caminhão, olha o caminhão. Olha o caminhão, olha o caminhão. O caminhão me treina. Olha o party, cara, aqui é party. Eu vi, porra. A casa do rato. O caminhão, olha o caminhão. ele foi lá e desceu um peso na gente, velho. Mano, ele é fedor, velho. Para! Cagou na casa, hein, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu não, velho. Juro por Deus, velho. Ah, portão, não pode Deus também, não. Aqui é para, caralho. Eu sei, porra. Ele passa direto ainda. Juro por Deus, mano. Não fui eu, não. Não, jura por Deus que é feio. Tô falando que você é fã roca, mano. Ah, velho. Ele ia descer agora e soltou um peso aqui pra gente. A rua não tá vindo ninguém, ó. Fusão, velho. Tchiii. Vamos, pai. Olha lá, vê se tem rumo lá. Tá bom, velho. Ah, não, velho. Fedor, velho. Fedor. Fueira, tô falando isso, velho. Catingou legal, catingou legal. Tô falando... Você não era assim, Bortol, quando eu te conhecer. Pô, caralho. Se eu tô falando que fui eu, não fui eu, velho. Vai fumar essa porra, velho. Para de filmar, velho. Olha o bar do Vitão. Não tem ninguém, ó. Vazilzinho. Vazilzinho. Vou comer alguma coisa aí, velho? Eu comeu o que? Não, não, não. Agora é... 4 e 15. Ah, você vai de zoeira, mano. Eu tô com fome, velho. Segunda-feira, mano. Tá fechado, velho. Você que vai tacão tá aberto, mano? Vai tacão fechou, já, ó. Vai tacão, não. Vai tacão, não. Vai tacão. Se o cicão tá fechado, vai tacão fechado. Será, mano? Vai tacão. Vai tacão, velho. Vai tacão, mano. Tá fechado, mano. É nada. É nada. É nada. Não, não. Passa lá, passa lá. Aqui não é o Leros, velho. Aqui é o... Ah, tá, mas aí não é o Leros. Ah, ultrapassa, mano. É quatro e meia da manhã. Vamos filmar tudo. Filma tudo, ó. Mano, é viado, velho. É viado, mano. É travesse, mano. Mano, que pariu, mano. Mano, você gostou do... Ah, mano. Tá filmado isso, viu? Tá filmado. Que porra é essa, mano? Ó, a senhora tá piscando. Piscando. É só uma pisava. Opa, virou, virou, virou. Opa. Aí, a rua. Vem embora, vai. Caso da Aliança. Opa. Pelozão, mano. Ai, filho, motores de fuga. Tá pior que ia quando tinha meu golzinho. Não tem trigo, não, filho. A lombada. Opa. Opa. Mais só um pouco. Ó, acho que o lanche tá aberto, mano. É nada. Ah, é nada que o lanche tá aberto. É nada. É nada. Ah, é nada que o lanche tá aberto. Ah, demorou pra você parar aí. Ô, louco, mano. Olha aquele carro ali, parado ali. É um podre. Ah, é um podre. Achei que era um classic. É um fuga, mano. É, para aí essa porra aí, já. Para, olha esse mavecão aí, ó. Filma, ó. Aí, cara. Ó o mavecão aqui do lado, ó. É nada. É nóis, é nóis. Lanche batacão.